A pastoral carcerária comemora 40 anos de atuação na Arquidiocese de Belo Horizonte. Durante a pandemia, o trabalho foi adaptado, mas claro, sem deixar de lado o acolhimento. No Evangelho de Jesus, são muitos os exemplos de que os que erram merecem uma segunda chance. A prática desse ato pode ser vista na pastoral carcerária. Nem a pandemia impediu que a assistência aos reclusos fosse mantida. A pastoral carcerária atua praticando o que Jesus disse em Mateus 25, é visitar, visitar os presos. Então, é uma pastoral essencialmente missionária. Então, é a visita religiosa aos presos. Porém, ela tem uma dupla missão, evangelização e promoção humana da dignidade. Então, juntamente com as visitas, nós também nos preocupamos com a caridade. A forma de chegar até os presos foi adaptada. Sem poder entrar nos presídios, a pastoral desenvolveu outras ferramentas para ajudar na recuperação e reinserção dos reclusos. E lembrá-los de que não estão sozinhos. Os privados de liberdade, eles têm o endereço da pastoral carcerária, da secretaria. Então, eles enviam cartas com pedidos de todas as sortes. Então, todas essas cartas são respondidas. Tem uma equipe social na secretaria que responde. E, além disso, nós também, depois de um certo tempo da pandemia, a secretaria de justiça autorizou que nós enviássemos mensagens, mensagens por escrito, para que fossem distribuídas para eles, mensagens evangelizadoras. E também áudios. Então, nós gravamos uma missa, por exemplo, áudios e vídeos. Nós gravamos uma missa e enviamos para serem transmitidas lá. A família dos presos também recebe assistência. Material de higiene, máscaras e roupas estão entre os itens adquiridos pela pastoral e compartilhados. Em mais de 40 anos de história, a pastoral carcerária nunca virou as costas para quem precisa. Nós temos vários testemunhos de vários chamados egressos que saíram do sistema que recuperaram a sua vida. Tiveram a vida transformada. Diversos e muitos testemunhos. E, além disso, esse trabalho da pastoral carcerária, que é reconhecido nacionalmente e também pelos órgãos oficiais, garante que essa ação transforme vidas.